Tem cosmético grau 1 e tem o grau 2. O que muda, pessoal, é que o grau 1 você notifica a Anvisa. Você avisa a Anvisa que você vai fabricar, porque são hidratantes, shampoos pra brilho, produtos que não tem tanto risco de agredir a pele. Agora, o grau 2, o grau 2 tem ácido, o grau 2 tem alisante de cabelo, o grau 2 tem protetor solar, que se não forem bem feitos, é claro, podem sim machucar a pele. Agora, você que é um consumidor, uma consumidora, você tem que se preocupar se é grau 1 ou grau 2? Não, não precisa, você não precisa. Você tem que deixar esse assunto pra marca, pra indústria resolver com a Anvisa, tá bom? Você precisa se preocupar, olhando lá na embalagem, se ele tem o nome do fabricante, se tem um CNPJ e se tem o CRF, o nome, o CRF do farmacêutico, profissional farmacêutico, que foi o responsável pelos testes, pela fabricação, pelo registro ou notificação desse produto na Anvisa. Obrigado. Obrigado.